O exemplo que eu dou é o meu próprio, como economista. Ora bem, eu estudei economia no século XX, baseado em autores e em teorias do século XIX, do pós-revolução industrial, e vivo no século XXI, onde esta economia do século XIX não se aplica. E este desfazamento é um desfazamento que acontece, diria, em todas as disciplinas. E, portanto, o ensino está profundamente errado. O ensino cria carneiros para um rebanho, que é, de facto, o status quo, o que está instalado, a ideologia dominante, os princípios em que está sendo esta ideologia dominante, refletida, portanto, na economia e no pensamento, é de massificar e de formatar uma série de cordeirinhos para, com um sentido crítico muito limitado, porque o que é que se grafica, e os estudos confirmam também, uma vez mais, dos neurocientistas, demais confirmam, as crianças têm uma capacidade inventiva, são inovadores, por excelência, e, à medida que a criança cá em nós vai morrendo, e a formatação da educação tradicional, e há algumas exceções, e bons exemplos de exceções, mas, falo do mainstream, a formatação é no sentido de matar a criatividade, e nós devíamos emular o que as crianças fazem de modo próprio, com um brinquedo, são capazes de inventar mil formas de tirar partido dele, evidentemente diferente, se os enchermos de brinquedos, e se eles ainda antes estar a brincar com um, já estão a levar com outro, como esta sociedade de consumo ou de hiperconsumo tem feito, isso altera, vai alterando o padrão do comportamento, mas, diria, se deixássemos não morrer a criança cá em nós, e se o sistema de ensino refletisse isso, então, eu acho que teríamos pessoas muito mais preparadas para viver em mudança, em mudança, diria, a tal mudança vertiginosa, porque, se é certo, e olhamos para trás, que a maior parte das profissões que temos estão condenadas, como as tínhamos tradicionalmente, se o que está a ser estudado agora, a probabilidade de ficar obsoleto, tecnicamente, é enorme, então, devemos formar cidadãos, devemos formar as universidades e as escolas, devemos formar para a cidadania, e a cidadania é a economia empática, é a economia da cooperação, e usando as tecnologias, porque, como disse há bocado, e muito bem, há ferramentas, hoje em dia, participativas, colaborativas, que eu posso estar a colaborar num projeto, e há muito da ciência, está a avançar, fantasticamente, muitos campos da ciência estão a avançar dessa forma, ciência médica e outras, estão a avançar, porque quem está a investigar na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, em África, na Europa, pode estar a partilhar a mesma informação, os mesmos documentos, e nós tivemos, como digo, eu dou o meu exemplo como economista, estudei no século XX, com autores do século XIX, e numa filosofia do século XIX, e estou no século XXI, onde está desadaptado, então, eu acho que devíamos formar uma série de reformular completamente o ensino, o que é muito difícil, porque, como digo, há um status quo, há uma inércia, isto passa-se a uma velocidade vertiginosa, e tem a risco, tem a risco formar livros pensadores, tem a risco, até o risco político, aqui é outra coisa que está a mudar e vai mudar, a digitalização da política, vai-se vendo ainda umas coisas dos orçamentos participativos, mas no futuro, para mim, será tudo participativo, o orçamento não é uma franjazinha do orçamento da Câmara A ou da Câmara B, ou do Governo A ou do Governo B, vai ser tudo, por imposição, porque se não, tem que ser os mesmos que os põem e tiram a estas pessoas, e se eu não estou contente, então, também posso, como cidadão, dar o passo em frente e ir para lá, mas, acho então, que a digitalização da economia vai levar a cada vez mais uma maior participação, agora, é perigoso estar a formar livros pensadores, se formos perguntar, não é só o Sr. Trump, mas se formos perguntar se ele gostaria de ter pessoas a pensar, até na América Profunda, na América Rural, a pensar, ou a ter acesso ao contraditório, ele, de facto, não seria adepto disso, não gostaria, porque é conveniente para o sistema, é muito conveniente para o sistema, voltando à guerra, quem é que morre na guerra? Já aconteceu na guerra do Vietnã, não morriam os, quem morria nos Estados Unidos, e quem morreu na guerra do Vietnã, não foram as classes mais favorecidas, e com acesso à informação, e ao conhecimento, e aos universitários, portanto, foi o país rural, foram os imigrantes, foram os latino-americanos, foram os afro-americanos, e foram os que tinham menos habilitações, porque são mais fáceis, ou foram mais fáceis naquela altura, de, de alguma forma, industriar, e coitados, os que foram parar ao Vietnã, e eu lembro-me de uma visita feita ao Vietnã, eles pensavam, chegavam lá, nos campos de treino nos Estados Unidos, diziam-nos que aquilo era só lá chegar, e já estava, e coitados, desde o clima, até, os buracos que os vietnamitas faziam, e também pela morfologia física, andavam em uns túneis, e movimentavam-se em túneis, que entravam até nos quartéis dos americanos, e o americano médio não entrava, e já não falo dos big-sized americans, o americano médio nem conseguia entrar no túnel, ficava logo, então tiveram que contratar os chamados rats, que eram os vietcongues, que estavam do lado, os que eram do lado dos americanos, para entrar nos túneis e fazer isso, portanto, eu acho que há uma desadequação muito grande, e voltando ao aspecto da educação, eu acho que há uma desadequação muito grande, e por isso eu digo, em relação às minhas netas, eu acho que a sustentabilidade, uma das formas de definir a sustentabilidade, é o compromisso intergeracional, tendo em conta a herança que recebemos, e o legado que deixamos, eu confesso que estou a fazer, e vou fazer mais, fiz com as minhas filhas, vou fazer com as minhas netas, plantar árvores, que eu sei que não vou obmerciar dessa sombra, mas é um legado que quero deixar, e então, eu quando penso na educação delas, eu penso muito de, não as quero ver infosco-escolhidas, e não é no sentido mandatório, não é no sentido impositório, estou a dizer, é o que eu gostaria, e elas farão o que entenderem, e as e os pais, mas eu gostaria que não ficassem, ou que não fossem infosco-escolhidas, mas sobretudo que não fossem natureza-escolhidas, e que percebessem o quão maravilhoso é o banho de floresta, e depois também está mais do que demonstrado, uma criança que cresce em contacto com a natureza, desenvolve mais empatia, desenvolve uma noção muito maior do ecossistema, e que fazemos parte de um ecossistema, e desenvolve um sistema imunitário mais forte. Obrigado.